o salve rapaziada anderson do canal você criando rapaziada tamo aqui de volta com o jogo modern com o modo doces ou travessuras tá e antes de começar aqui mais uma jogatina aí tá testando essa cabeça de abóbora aí que vai dar muita hs aqui dentro do jogo rapaziada já peço que todos vocês estão chegando ainda as nossas lives nos nossos vídeos aí que compartilha meus vídeos e você que tá chegando aqui agora primeiro vídeo que você vê brother tá pesquisado esses vídeos anterior vou deixar aqui no card pra você aí se você gostou vou deixar playlist também você dá uma pesquisada tá se você curtir vai aqui embaixo aqui antes de começar o vídeo aqui já vai lá se inscreve no canal ativo sininho para não tá perdendo nenhuma notificação na descrição das minhas live então lá que eu começo live as 19 horas de segunda a sexta e sexta sábado 22 horas por essas essas é lives das 22 horas tô meio que bagunçada rapaziada a gente tá meio que ruim de saúde esses dias aí estão melhorando aí passando hoje já tô bem melhor não tô com aquela cara tão de abacate que eu tava esses dias atrás aí né mas tô melhorzinho rapaziada então não tá testando essa nova esse novo modo aqui doce de abóbora aqui que eu peguei aqui essa eu tava eu queria pegar essa massa aí rapaziada peguei a tela ontem aí tá de pela parte da manhã aí e vou tá passando já teve na live ontem lá fazendo jogatina com ela aí tá então vou aqui para dentro do jogo aqui que eu tô só com uma tela hoje rapaziada tá bem complicado para fazer vídeo gravar com o monitor só meu outro monitor do problema você acontece tal enfim vou aqui para dentro do jogo e para tá gravando aí uns 10 ou 5 minutos 20 minutinhos aí uma partidinha apenas aí testando aí a nossa cabeça de abóbora será que eu vou tomar muito hs e vamos aqui no modo batalha deixa eu mudar minha barra de tarefas lá para cima e vamos iniciar aqui rapaziada vídeozinho curto uma partidinha apenas aí só para dar um tomar uns hs na cabeça esse cabeção de abóbora aí tá consegui configurar janela aqui não tô mais aquele problema de janela do Windows ali mano muito complicado tá rapaziada tô gravando agora pelo Steam Labs OBS é bom gravar rapaziada mas parece que o Steam Labs ele tem uns probleminhas ainda mas já tá já melhoraram bastante deixa eu só o pé aí ó na hora que eu ia falar e na hora que eu ia falar eu tomei um já tomei ó o cara viu só viu só enxergou a abóbora na frente dele ali o coelho tá aí ó rapaziada quer pegar evento aí pegar suas coisinhas aí tá adquirir mano vai para cima cara vai fazendo jogo faz as missãozinhas aí do carro com ele aí peguei a sussurrador sangrenta tem vídeo aí vou deixar também na descrição dos meus vídeos aí tá dá uma pesquisada cara se inscreve no canal lá o cara tá de IBS ali embaixo ali não sei como se eu chegar lá né caraca ferrou mas dá para passar para ele aqui do comandante não quebra o cara de ou pessoal caraca errou esse cabeção de abóbora tomei hein tô medo comanderman pegar aqui no cantinho ó 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 boa garoto comanda brabo como não salvou minha vida que ela é e eu tava a partir da baseada competitiva o que eu vou mandar um bora bora o que é assim rapaziada não vai para cima mesmo não tá a favor dainhada do céu baluartezão de papelão do caramba mano não aguenta nada aí cacete o cara viu o carro com a mão daquela bola toma choca nela e o fásper aí tá na posta aí Eu sabia que ia tomar esse apoio aí, olha. Ela fechou aqui. Agora, Ander, nós estamos ali, mano. Esperar, guys. Esperar o cara carregar a arma dele pra nós pegar uma posição boa pra estourar o miolo dele. Comandão também é fácil de acertar, mano. Caraca, não tem granada não, Ander. Tendo o que aí, pai? Vou abaixar a cabeça, guys. Último apaga a luz, hein? GG, rapaziada. Vídeozinho curtinho aí pra você tá vendo aí, curtindo a nossa cabeça de abóbora aí. Festival Halloween, tá? Olha lá, ainda fiquei aí, o bestalhado ali, cobriu minha cabeça de abóbora. A gente entrou no meio do fogo, né, rapaziada? Não tem jeito, né? Mas espero que você tenha curtido o vídeo aí. Foi um vídeo de um curto aí, tá? Se você quiser tá pegando as suas skins aí. Aqui pela Microsoft pra mim não tá mostrando, tá, rapaziada? Eu tô parecendo que eu tô numa... Mas como você pode ver, o logo aqui mudou. Parece que eu tô numa... Numa gravação antiga, né, meu? Mas... Enfim. Vai ficar travado assim pra mim. Rapaziada, tamo indo embora. Espero que você tenha gostado desse vídeo aí. Tem uma playlist. Vou deixar aqui o card aqui de eu mostrando a... Eu jogando com a Sussurrador, tá? Peguei também a Moedor lá também. Floresta lá, tá, rapaziada? Então é o seguinte. Tô indo embora, mas... Vem comigo pras lives de segunda, sexta aí. Sextas e sábado e feriado. Fica comigo aqui no canal. Acompanha nós aí. Não só jogo aqui do Modern Comerci, como o Call of Duty, Need for Speed, Iron Sight, Black Ops, não sei o que lá. É um monte de jogo, mano. Tá bom? Fica com Deus, rapaziada. Fui!